O município de Tailândia foi mais uma vez super bem representado fora daqui. Dessa vez foi o Tucuruí Open de Jiu-Jitsu. E quem vai falar com a gente sobre isso é o mestre dos campeões aqui de Tailândia nessa modalidade esportiva, que é o Mike. Mike, mais uma vez, o Tailândia foi muito bem sucedido. Como é que foi essa competição? Por que que Tailândia saiu vitoriosa? É, a gente mais uma vez foi num campeonato bom, bem organizado, uma organização excelente. E a gente conseguiu, graças a Deus, sair com 20 medalhas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. A gente levou um efetivo de 25 atletas e teve alguns atletas que foram destaque, como o Titã, que já é conhecido do MMA. Foi campeão na categoria, campeão absoluto. E a gente teve bastante êxito na nossa batalha, que é ir lá e vencer as competições que a gente se propôs a ir. A gente foi campeão por equipe, no geral, juvenil e adulto. Porque tem equipe que se destaca nos kids, no infantil, e tem gente que já se destaca no adulto. E graças a Deus a minha equipe, a Checkmate, foi campeã tanto no kids como no adulto. A gente foi em primeiro lugar no geral em todos. Como é que foi participar dessa competição? Pra mim foi muito gratificante, devido a estar parado há mais de 4 anos sem competir, principalmente no jiu-jitsu. E voltei a competir e, graças a Deus, consegui duas medalhas, como vocês podem ver, na categoria e no absoluto. E fui premiado pelo meu mestre, graças a Deus, minha faixa roxa, esperada, tão esperada. Foi uma preparação bem grande, a gente estava treinando no meio-dia e à noite. E a gente treina pra algo, né? Então a consequência de vários treinos é o sucesso. Então a gente foi lá, a gente treinou, a gente lutou e a gente trouxe ouro, né? Nossa equipe muito bem preparada. E a sensação é muito boa, a sensação de dever cumprido. Se você é mulher, se você gosta da área, se você tem vontade de lutar, você vem, a gente faz um treino, né? De experiência. Eu tenho certeza que você vai gostar. A nossa academia, a nossa equipe é uma equipe super acolhedora. Então a gente vai acolher você, você vai se sentir bem, você vai se sentir em casa. Porque a gente vai fazer isso acontecer. E assim, é começar a treinar. O primeiro passo é o mais difícil, mas depois do primeiro passo é só sucesso. E esse treino de hoje, após essas vitórias em Tucuruí, está sendo especial porque o Titã está sendo graduado agora e está recebendo o batismo da nova faixa. Ele que está subindo agora para a faixa roxa. Devido a galera me conhecer mais da questão do MMA, eu comecei a partir, desde os 15 anos. Aí teve um tempo agora que eu dei uma parada devido aos problemas pessoais. Ultimamente agora eu voltei a praticar o jiu-jitsu. Mas para chegar a esse nível, chegar a ganhar medalhas, ter uma boa performance, tem que treinar muito, entendeu? A gente às vezes um pouco atrapalha devido à dificuldade de trabalho. E mesmo assim a gente se esforça, dá o máximo da gente para sair daqui e representar bem a nossa equipe checkmate. Agora antes de encerrar a matéria, o Mike não poderia deixar de agradecer. Certamente para fazer isso, para levar tanta gente, para competir nesse nível, existem apoios, existem parcerias. Tem pessoas que você certamente quer agradecer, Mike. Claro, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ir e voltar em segurança. Agradecer ao prefeito Macarrão, que disponibilizou a van, o transporte, para a gente ir. Ao secretário de esporte, que não me deu esforço para, através dele a gente conseguir a van, a Ana Paula, que correu atrás. O apoio também, a gente teve um apoio muito grande da vereadora Lorena. E é isso, cara. Sem apoio a gente não consegue, entendeu? Sair daqui com 25 atletas é muito difícil. Teve dia que a gente fez uma vaquinha para pagar a inscrição. Mas graças a Deus, com o apoio do prefeito, da Lorena, do secretário de esporte, a gente conseguiu ir. Eu só tenho a agradecer de coração, em nome de toda a equipe Cheque Mate. Eu só tenho a agradecer de coração.